E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quer. Portanto, se tu me adorares, tudo será tempo. E Jesus respondendo disse, vai de Satanás, porque está escrito. Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Lucas capítulo 5 Era ele quem erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo. Um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção, compreender por que um tijolo valia mais que um pão. Os tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão ele comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui adiante de um apartamento, além de uma igreja, à frente de um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse, eventualmente, um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo, tudo o que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Há homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário, de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário, que tal sua construção, cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em volta. Pois além do que sabia, exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão. A dimensão da poesia e um fato novo se viu, que a todos admiravam. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar as coisas a que não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão. Que a sua cerveja preta era o uísque do patrão. Que seu macacão de suarte era o terno do patrão. Que o casé de onde morava era a mansão do patrão. Que seus dois pés andarilhos eram as rodas do patrão. Que a dureza do seu dia era a noite do patrão. E que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário. E ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação. E sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado. Mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrer o operário sua primeira agressão. Muitas outras seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentido que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário. De sorte, que foi levando ao alto da construção. E num momento de tempo, mostrou-lhe toda a região. E apontando ao operário, fez-lhe esta declaração. Dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim foi entregue e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que veis serás teu se me adorares. E ainda mais, se abandorares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia. Mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas, via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia, o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua moda. E o operário disse não. Loucura, gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio afavorado, com medo e insolidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos, os seus irmãos que morreram por outros que viveram. Uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que fizera, em operário construído, o operário em construção. Aplausos Aplausos Obrigado.